De férias em Belém, Iago Pikachu visita CT do Paissandu ao lado de ex-diretor do clube. Destaque do Fortaleza, paraense Iago Pikachu aproveita as férias para rever amigos no seu ex-clube e visitou as dependências do CT do Papão. De férias do Fortaleza CE, o lateral-direito Iago Pikachu está em Belém e aproveitou a folga para visitar o centro de treinamento do Paissandu, clube que defendeu por algumas temporadas e conquistou título e acessos. Destaque no FSC, Pikachu visitou as dependências do CT do Papão, no bairro das Águas Lindas, na Grande Belém. Ele aparece em uma das fotos com o ex-diretor de futebol do clube, Vitor Sampaio. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia.